Salve meus queridos do canal OJRP mais vídeo pra vocês e o vídeo hoje é relacionado ao Bagual Véio, um vídeo muito top sobre o Bagual, onde ele conta o início dele, conta outras curiosidades aí Que eu tenho certeza que vocês gostariam de saber sobre ele Essa madrugada eu tava assistindo a live dele e velho, eu curti demais aí ele comentando sobre esse assunto E eu falei, vou levar pra galera, porque a galera também aí vai curtir, é o que vamos conferir no vídeo hoje Mas antes de mais nada, eu peço a vocês pra tá se inscrevendo aqui no canal, deixando like, compartilhando com os amigos Ontem eu tirei o dia pra resolver aqui, arrumei meu quarto todinho, tava passando por alguns problemas Já resolvi, nada demais, e ó, vídeo agora meus amigos, pode saber fi, a partir de hoje é 4 vídeos ou mais por dia aí Desabse a vocês, vamos lá conferir então E o Bagual já começou respondendo como foi o seu início aí nas lives Fala meu mano Bagual, conta pra gente aí, como você começou a fazer live? Você já tinha PC, começou a jogar outras coisas? Comprou o PC como? Dá um spoiler pra gente aí sobre o início Comecei a fazer live junto com a pandemia Eu tinha um trampo que eu gostava muito, mas o bagulho faliu, quebrou, quebradinho, eu perdi o meu carango que eu tinha Me endividei, fiquei bem depressivozão na baia, tá ligado? Aí eu sempre gostei de jogo, comecei a jogar uns jogos off, né? E daí começou a aparecer pra mim um pessoal fazendo live, achei legal E aquilo ali me motivou a fazer live Falei, pô, tô jogando aqui e não tô streamando Ah, vou jogar e vou streamar ao mesmo tempo, aí começou, tá ligado? Aí eu tinha um notebook, eu fazia pelo notebook Daí era uma merda, porque peidava muito, né, pra jogar Aí eu tinha um, aí eu jogava um jogo Que era um MMORPG E eu tinha uma conta nesse jogo, juntamente com outra pessoa, que valia uma grana federal Tipo, o personagem era top rank Desse MMORPG, aí eu peguei e vendi o personagem E vendi todos os itens que o personagem tinha Aí eu rachei com o cara, dei uma grana pro cara que jogava comigo Esse jogo e a outra parte que sobrou eu comprei o meu PC game, entendeu? Aí eu comecei a fazer live Naquela época ali eu tava ruim, hein, mano? Eu ficava bebendo e fumando cigarro dentro do quarto trancado Eu jogava Priston Taylor, Brasil Eu tinha um cavaleiro que era top rank, tinha o level travado lá O boneco valia uns 30 mil, só pra vocês terem uma ideia E como o bagulho foi parar no complexo E o porquê ele saiu aí do Cidade Alta Como é que eu vim parar no complexo? Eu tava jogando no CDA na época E daí deu wipe da segunda sessão pra terceira Quando voltou, eu tinha pegado uma chapilaria lá pra fazer Inventar um bagulho de ter empresas na cidade Que ia ser super imersivo E daí eu peguei pra tocar uma chapilaria lá juntamente com outros dois amigos Aí eu tava dando a vida lá na chapilaria Que nem um filho da puta Aí na época eu tinha botado o Cebolinha pra trabalhar comigo na chapilaria Tinha colocado a chica da Nermínia Tinha o Zoyo, né? O Zoyo Que era metade do povo que tava com nós no cassino do CDA, né? Naquela época o Paulo tinha parado de fazer um live por um tempo E uma parte foi pro NoPixel E a gente ficou ali no CDA na terceira sessão Jogando metade do cassino ficou ali, mais ou menos E daí de repente onde eu acordei O Playhard resolveu tirar minha chapelaria E tomou a chapelaria E meteu o louco que a gente não tava trabalhando Mas, aí eu enlouqueci, viado Aí eu enlouqueci Nossa, aquele dia eu enlouqueci, mano Ó, juro pra ti, viado Aquele dia eu enlouqueci Mano, a chapelaria era uma merda Uma merda Cheio de mimimi pra poder trabalhar O cara ficava oito horas farmando Igual um filha da puta Cebolinha lembra disso Pode ir lá na live Cebolinha perguntar E daí o que que tinha? Tinha uns caras que ficaram de olho na chapelaria E eu acho que ele resolveu dar pros caras Tá ligado? Um dia eu acordei e fui na chapelaria Ah, você não é mais dono Nossa Aí ele era o prefeito da cidade Aí liguei pra ele, tentei resolver Mas cagou pra tudo, filho Cagou pra tudo Cagou pra tudo É... Meteu o louco Dizendo... Ah, me falaram... Ô cara, nunca me esqueci Ele meteu bem assim, ó Ah, me falaram aqui que a chapelaria estava... Ah... Abandonada Não, tu vem aqui, vem então Como é que tá o estoque do negócio Vem aqui que eu vou te mostrar Agora qualquer cachorro ou papagaia Que chegar e falar pra ti Que a chapelaria tá abandonada Você pega e dá pra outro Não me notificou Não veio fazer porra nenhuma de RP Simplesmente tomou uma chapelaria Cara, eu fiquei possesso, viado Fiquei possesso Aí eu desanimei E fui na banda lá no NoPix, tá ligado? Aí o Zóio falou assim pra mim Não, vamos jogar lá no complexo um pouco e tal Daí na época veio eu e o Zóio Aí comecei a jogar A gente fez uns RP no Vanilla e tal Aí depois o Zóio entrou pra facção do Malibu Que era o Machado Que era o Bar do Machado E eu fiquei de pista sozinho Mas foi mais ou menos isso que aconteceu Como eu conheci o Paulinho Quando eu conheci o Paulinho Nem existiu o complexo, galera Nem existiu o complexo Essa cidade nem existia E muita gente aí tem essa curiosidade O porquê o Bagual deixou o cabelo grande, né? E também ele contou sobre uma fase difícil aí na sua vida Bagual, cabelo grande, a promessa? Não, cara, sempre que eu sei de cabelo comprido Eu deixei crescer Na época eu não tinha nem dinheiro pra cortar o cabelo, viado Eu fiquei numa merda tão grande, gurizada Que eu cheguei a abrir os armários da BAI E não tem nada pra comer assim E ver a coroa até chorar assim Desesperada e pá Aluguel atrasado, tudo enrolado, endividado B.O. Ô, teve um momento ali que a coisa ficou feia, tá? E o cabelo era a última coisa que eu me preocupei Só foi consequência dos fatos Eu fiquei bem depressivozão Isso faz uns dois anos atrás Tava bem mal Não queria sair do quarto Não queria ver ninguém Não conseguia falar com ninguém Só chorava, tomava cachaça e fumava cigarro Tava doido, doido, doido Na época eu fazia live no Facebook ainda Meio que foi tudo junto, sabe? Quebrei, sem dinheiro Coroa doente Coroa mãe doente Sem dinheiro, fudido E as duas coisas que derrubam o cara, mano Amor e dinheiro, né? O amor enlouquece a gente e o dinheiro também Fica assim de mão amarrada Fica louco As contas batendo E os caras te apertando Te apertando Ó o cara, fica maluco, mano É foda, sabe? Não tem pra onde correr Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Me vi estreito ali, sabe? Então o cabelo foi só consequência Já melhorou muito Já melhorei muito Melhorei muito, né? Da situação que tava Tá louco Mas é rapidinho pro cara enlouquecer Tá, gurizada? É rapidinho Meu coroa ficou internado no hospital Três meses Tava quase partindo pra Deus já Era só levantar a mão Tava na capa, na capa da gai Pra não deixar ninguém na mão E mesmo assim Ficou um rolo de bíblia pra trás Foi foda, foi foda Aí abandonei a academia Abandonei tudo O cara não pense em nada, viado O cara é que se foda tudo, tá ligado? Nessa, é Parei de fazer academia Me tranquei no quarto e abandonei Fazia nada Não queria fazer nada Aí buscava na bebida Uma alegria, né? Assim que funciona Ele buscou o pneu pra mim aqui, gente? Não Mas é que nem eu digo, cara Deus nunca te dá uma cruz O maior que você não possa carregar Então independente da circunstância Tenha fé Que a vida é feita de altos e baixos, meu mano É todo mundo É todo mundo contra você E você contra você mesmo E pra terminar Algo que eu também Tinha muita curiosidade em saber Pois eu acompanho o início ali Do Bagual no Complex Vi ele passando por uma fase difícil E ele se reeguiu, né? Já tá conseguindo ajudar a sua família? Olha só Bagual, você é uma pessoa reservada A gente respeita isso Mas uma coisa que a gente É curioso pra saber É se você já tá conseguindo ajudar a sua família Já tá tendo retorno financeiro com as lives Ou por conta de estar no YouTube E ainda não te deu esse retorno YouTube atrapalha bastante, mano Porque eu não faço vídeo E minhas lives a maioria não dá monetização, tá ligado? Melhorou Dá pra sobreviver Mas é foda, mano O YouTube atrapalha um pouco Melhorei muito, né? Desde o começo A ideia é tentar juntar um dinheirinho E comprar uma casa pra coroa, né, viado? A parada de live é muito instável, né? De repente tu pode estar bem Como de repente tu pode estar sem ninguém te vendo É bem difícil, é bem difícil Eu tinha... Agora mesmo, ó Há poucos dias, né? O... Gastei uma... Uma grana com a coroa ali Que ela foi fazer exame Mexeu no olho dela E pá, mano E tudo é caro, viado Tudo é caro Tá falando com o Mazaropi esse dia, né, mano? Ô, mano, pro cara comprar uma... Você já parou pra pensar, mano, como é foda adquirir as coisas? Um exemplo Vai comprar uma casa, né? Quanto que custa um terreno, tropa? Eu moro de aluguel, tá? Mas eu vou comprar uma casa Quanto que custa um terreno? 100, 200 mil, beleza Vai botar uma casa em cima mais quanto? Mais 100, 200? Tá falando de meio milhão, viado Então assim, pra tu ter uma casa Já é caro pra caralho, tá ligado? Vai comprar um carro Quanto é que é um carro? Vai comprar um Gol Zero aí, viado Um Gol Zero é 70 mil Vai tomar no cu, viado E aí, como é que faz? E pra manter depois? Tudo é caro, mano Tudo é caro Não é fácil ser brasileiro, tá? Não é fácil Ó, mas uma coisa eu digo pra vocês O cara, eu odeio o vitimismo Eu odeio gente que se faz de vítima Eu odeio gente que fica choreando por aí O negócio é o seguinte, ó, tropa Independente do jeito que vem a paulada Só tanca a paulada E não deixa nada te parar Se tá chovendo, deixa chover Se tem sol, deixa com sol A gente tem que parar de reclamar E só fazer uma coisa Só trabalha, irmão, só trabalha Foda-se se tá com dor de barriga Foda-se, tá com dor de cabeça Foda-se tudo Só trabalha e faz o teu, mano Eu te digo uma coisa Se na Terra o homem não te reconhecer Deus vai te reconhecer Então é isso, mano O cara tem que parar de reclamar, mano Tem saúde, tá dando pra trabalhar Foda-se, só vai, irmão Só vai É isso que tem que ser Esse é o pensamento Eu odeio gente que fica Sendo de vítima Ah, choradeira, vai tomar no cu Ó, vou dizer uma coisa Chorar não paga conta E chorar não vai mudar a história Esse é o papo Tem dia que a gente tá triste Tem, pô, tem dia que eu tô triste também Tenta segurar o máximo Da tristeza possível E levanta a cabeça e vai Azar, guerra é guerra É assim que funciona A galera tem costume De reclamar de tudo, tá ligado? Tá chovendo, tá ruim Tá com sol, tá ruim Azul tá ruim Vermelho tá ruim Tem gente que tá sempre reclamando Tem que parar com essa parada De reclamar e já era Essa é a parada E seja grato, mano E uma coisa mais importante Seja grato pelas pessoas Que cruzam o teu caminho Não tenha memória curta E não seja ingrato, mano Não tenha memória curta E não seja ingrato Valoriza as pessoas Que te apoiam na caminhada E carrega isso sempre contigo, meu mano E é isso Ó, vai Ô, eu que tô relaxado, filho Eu tô ótimo Eu tô dos mais felizes Feliz tô eu Será que tem gente que tá achando Que eu tô reclamando E não entendeu nada do que eu falei? Eu acho que é bem provável De ter, viu Então vocês viram o Bagol Falando um pouco sobre, né, rapaziada Achei bacana demais Principalmente a última ali Onde ele fala que sim Já tá conseguindo ajudar a família dele Eu vejo assim o Bagol A gente percebe, né O Bagol é um cara que ele trabalha Pensando na família dele, né Pensando na mãe E no pai realmente Pra dar o melhor Tanto que se você entra no Instagram dele A primeira frase que tem lá Na biografia dele do Instagram É honrar os pais, né No caso aí É uma passagem bíblica, né É o que Deus sempre fala aí Pra você honrar seus pais E as demais coisas aí Serão acrescentadas Então isso é muito importante Isso é muito bacana aí Do Bagol E ele realmente dá a vida, velho Nas lives Realmente pra dar o melhor aí Pros seus pais É de segunda a segunda, velho Eu converso com meus amigos Eu falo, rapaz Bagol não tem descanso não, velho O cara é muito, mas muito Sossado mesmo, tá ligado, rapaziada E merece tudo que tá conquistando É igual ele falou sobre o YouTube, tá ligado Realmente eu também já percebi O YouTube querendo dar uma atrapalhada Principalmente em fazer live E ó, de ó Se ele se ligou, né Se ele tivesse, por exemplo, na Twitch Pô Ia ser muito melhor, tá ligado, rapaziada Porque ele poderia fazer live GTA E ainda poderia fazer live de negócio Não posso falar o nome, mas Deus tá no controle de tudo Tenho certeza que logo, logo Será desmanido Algo muito interessante também, né Falando, ó, por exemplo Da saída dele de Cidade Alta Pô Foi uma saída conturbada, né Uma saída que realmente ali O cara fica triste, pô, tá ligado E não foi algo que aconteceu só com ele Com outras pessoas também, né Tô falando, velho O que aconteceu com ele Com outras pessoas Sou muito fã de Cidade Alta Sou muito fã das pessoas que tem lá Tá ligado Já deixando claro aí Mas só falando nessa questão mesmo, né Saiu de uma maneira assim E quando pensa que não deu a volta por cima, né Rapaziada, aí no complexo Então, às vezes Fecha uma porta Mas Deus abre outra, né, velho E muito maior Entendeu? Não só pra ele Inclusive pro Cebolinha E pra os demais também Então, velho Muito feliz pelo Bagual E, velho Se você tá passando por um momento difícil É igual eu falou, né Tá passando por um momento difícil, velho Tá com vida e saúde Mete a cara, pô Momento difícil vai vir Nada na vida Vai ser sempre Tipo assim Você não vai ficar só vivendo a fase boa, tá ligado Fase ruim vai existir Mete a cara que você vai conseguir Igual o Menino, tá ligado, rapaz Menino no YouTube Um mês antes Tava dando tudo errado Só que um mês depois Começou a dar certo Então, é o que só Deus sabe explicar Mas é isso Fica o Deulo De repente, vamos juntos É nóis Vídeo muito top Curti demais E sucesso pro Bagual Porque é uma pessoa maravilhosa Falo porque Já troquei ideia com o cara Sensacional Do this on my own Fica o Deulo Tchau 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 Obrigado.